A Rosalina é uma matchup muito desvotajosa pro clima. É, porque ele não consegue camperar porque para tudo na luna. Sim. Ele dá o B. Ó, se ele tivesse dado mais uma guerra a gente ia matar, né? Bom personagem. É, tomou um veto que o... Eu já trocaria depois do Gashu. Exatamente. Ele tomou... 5% de FSMASH. Espera aí. É, o Gashu tá tentando mais mids, tipo em 40% pra já. Não, o Gashu não tem essa pira, velho. Conta o mini que ele tá tendo esse negócio. O cara tá em 40% e ele quer fazer uma mid pra matar. Porque no game dele, quando ele tá em vantagem, né? Ele tem que jogar projeto, jogar projeto. Se o cara estiver perto de você, ele vai ter que jogar muito perto. É, eu não sei. Eu não joguei contra o outro. Eu acho que ele com mini hoje. Mas é mais ou menos esse jogo dele. Ele tenta reagir se o cara estiver muito perto de você. Eu acho que vai ter que se adaptar muito. É uma entidade separada. A Rosalina são dois personagens. Ele tem, tipo, uma porcentagem invisível. Só que, tipo, é uma pista absurda. A Rosalina... é. Que foram mais ou menos quantos patches desde que o jogo lançou. Eu não sei que rolou ali, né? Foram uns 15 patches, né? Mais ou menos. E a Rosalina nunca foi nerfada. Nunca de direito, pelo menos. Só a nerfzinha, tipo, irrelevante. Não, mas o engraçado é que, tipo... Um ou dois. Houve um nerf que era, tipo, reduzir o tempo do respawn. Não, não, não. Ou não é? Era porcentagem, né? Eles reduziram o HP da Luma. E aí, depois, no próximo patch, eles aumentaram de novo. Ah, só. A frase do Rage. É... 70%? 60%, por aí. Não, não. Nem da The Eye. Era o Rage dela. Não, não. Tô falando de The Eye. Tô falando que esse personagem é uma bela de uma bosta que podia não existir. É isso que eu tô falando. Tu? A Rosalina. Tu viu que, tipo, ela tá com um golpe que levanta um ar, assim, em cima dela? É. No Sveja tem uma parada, tipo, a distância que você voa é chamada de knockback, quando você toma um golpe. E cada golpe tem, tipo, um número base de knockback, tipo, base e knockback growth. E, tipo, growth é quanto vai subir no knockback conforme a porcentagem do cara subir. Esse golpe da Rosalina, ele tem muito knockback base e pouco growth. Então, ele pode te matar numa porcentagem muito baixa. Especialmente porque, tipo, tem o rage effects no jogo. Então, sabe, isso acaba influenciando muito, tá ligado, nesse tipo de golpe. Porque como ele não é influenciado pelo growth, ele é influenciado pelo rage. Então, tipo, altas vezes você vê esse daí matando em 10%, zero até. Tipo, se você pegar o cara em cima, mata em zero. Foda-se. É bem ridículo mesmo. E tem combo com isso. É, Pikachu fez o favor de trocar o boneco, mas, é... Capão Falcon é que é uma matchup não desvantajosa. É uma matchup sem vantagem para o Falcon. Você acha que é um matchup bom para o Falcon, velho? Não, tipo, vantajosa. Não bom, mas menos pior. Menos pior. Com certeza. Caralho, ele tá com 67%, velho. Ele tomou, tipo, dois golpes. Eu nem vi o que aconteceu. Eu olhei pra tela e ele tava com 67% no começo do jogo. Caralho. Boa. É, o que eu acho vantajosa do Platão Falcon é porque ele consegue... Tem muitas opções para matar a Luma, tá ligado? Sim, é. Na real, ele consegue passar da Luma porque ele é muito rápido. Sim. O personagem rápido contra a Rosalina, geralmente, se dá um pouco melhor. Mas, ainda assim... Ah, é. Se ele dá o... É, ele tentou. Ele ia tentar ali, né? Se ele soubesse jogar de Rosalina bem... O teu... Eu ia morrer. O Aperta mata? Não. Se mata também... Tudo mata, né? Eu vou ter que fazer até agora... Tentou. Foi bem... Foi bem paciente ali. É, o Jeová fez bem o Recorrer, né? Aproveitou que o Recorrer volta um monte... E foi lá até o último menino. É. Ele errou na saída. Acho que tinha que ter saído pulando, né? É porque tem o Luma, né, velho? Eu quero ficar aqui... Tá bom. Mas, se ele saísse normal, tava a Luma exatamente onde ele tava. Nooo... Pena que não matou. É, agora... O Calecer cortando o Spike. Mano... Você tá me zoando. Nossa, deixa eu ir bater nessa merda. Não foi nem em Rage. Mas... Querendo ou não... Foi uma odd kill. Foi bonito. 2x0 pra Jeová. Agora é... Zuzek versus o próprio Jeová. Tchau. Tchau.